Música Estava dentro? Música Esse é o porno Mastec É nascido a nova era Uma era de liberdade Uma era em homenagem ao FUNK77 Continuamos a revolução VIVA VIVA Música Nessa porra toda Chega o metubulte e depois quero que se foda Pra imobilidade eu grito vai, 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 vai Fogo nessa porra pra ver se vai, eu não faço Que tem ao carro 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 A história nem tem pra nosso favor Como os canos da vida de rémen Juntou a filha e o pula da O que é o que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é o que é? O que é 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 o Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.